Vitória tá humilde, tá mandando sub pra galera Deus abençoe, Vitória Um beijo pra você, meu amor Humilde, humilde E aí, Cíntia? Ah não, Cíntia é outra pessoa Tá errada Que porra é essa? Forasteiros, assim a gente vai morrer Calado, Anton Ele ajudou o Leonardo e a Helena A gente tava se virando bem sozinho Vem aí, então Sente-se Sobraram só vocês Do vilarejo todo Só a gente Só a gente Não sobrou ninguém Um incapaz Imprestável Uma Vaca Chorosa E você Traz um velho ensanguentado e um forasteiro Como se não fosse nada E acha que vai ficar tudo bem Não tá nada bem Os Infelizes lá fora foram destroçados E amanhã Amanhã A gente vai morrer Igual ao marido dela Cala a boca, Roxana Já chega Essa casa Protege a minha família As gerações Bêbados Ou não São bem-vindos E estão a salvo aqui Eu matava esse cara Alguém pode me explicar Que porra tá acontecendo aqui Nós não sabemos Éramos só uma pacata E devota a vila E aí de repente Os monstros vieram E atacaram E então Vieram mais E mais Cadê o seu marido Eles Não Não Ele está por aí Em algum lugar Ele foi buscar ajuda É É É É isso Ele foi buscar ajuda Vamos rezar Por ele E por nós Boa ideia Vamos Vamos Eminentes Ouçam nossas vozes Unidas em referência Nós nos invocamos Da treva infinita Para que nos levem Ao nosso destino A lua da meia-noite Se ergue em asas negras Nós fazemos o sacrifício E aguardamos A luz Na vida E na morte Proclamamos Sua glória Mãe Miranda Agora O chá já deve estar pronto Me ajuda, Helena, por favor A reza Já ouvi antes Tinha uma senhora Perto do cemitério Tá falando da velha Aquela piranha Tem a cabeça Fudida Mas tem sabedoria Em sua devoção E espero que sirva Para protegê-la Como vai nos proteger O que está fazendo? O que foi, Leonardo? Você está bem? Pai Helena, não Para trás Já ouvi-me solta Pai Senão Pai Segui Segui Solta ele Helena Eu disse Não Ai, meu Deus Desculpe, papai Ei Ei Ele não era mais o seu pai Você agiu bem Helena Helena, não Não tem mais jeito Papai Está tudo desmoronando Não 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 dava para salvá-lo Não era mais o seu pai Me deixe em paz Não Vamos sair daqui Juntos Eu tenho que sair daqui Ela Eu tenho que sair daqui Eu tenho que sair daqui Tira a chave Eu tô vendo a chave de fenda aqui, mas e aí? Como é que eu tiro ela daqui? Olha só isso Droga! O fogo tá se elastrando rápido O que você tá pensando? Pra trás. A gente pode sair com isso aqui Tira! A casa é toda podre Desmoronando O cara vai me botar o carro Pra acelerar e destruir O restante que sobrou Já era, só vai Segura! Rápido! Vamos! Calma, e tenta não inalar a fumaça Eu sei Obrigada, Ethan Você é gentil Espero que sua família esteja bem Eu também Quando você sair daqui, talvez as conheça Vem, vai dar certo Ali, essa é a nossa saída Graças a Deus Mas e aí? O vilarejo ainda tá cheio de monstros Não dá pra lutar contra eles, são muitos Ei, aí, não fala assim A gente acha um lugar seguro pra você até eu achar minha filha Aquele castelo deve ser seguro Não Naquele lugar só tem sangue e morte E eu não quero ficar só enquanto você Pai? Helena, não! Não é mais ele Não mais Ele já tem meu nome Pai! Espera, não é seguro Fica aqui Vem, me dá a mão Que não, pai Salva sua filha Galera, não desiste Segura aqui Sete-se Aí, eu te pergunto Fosse com vocês E o pai de vocês Mesmo você vendo ele virar zumbi Você iria salvar Seu pai Ou você ficava lá E foda-se seu pai Isso, hein? Não dá Pra entender Também querem entender, filho É a vida Se a gente não entende E é isso, a vida Vai, meu menino Tá esperando o que, mano? Por que tá acontecendo Essa merda de novo? Caralho E aí E aí Quem está aí? Não! Mãe Miranda! Ei! Que coisa era aquela? Ih, olha quem apareceu aqui! Cintia! A morte visitou todos eles. Olha assim, já acabei de ver. Tchau! 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 Heisenberg, o destino do homem está nas suas mãos. Mãe Miranda, eu protesto. Heisenberg é uma criança e a devoção dele a você é questionável. Dê o mortal a mim e eu me carregarei de prepará-lo. Feche essa matraca e aceita que você perdeu. Vai procurar comida em outro canto. Cale-se agora, criança. Os adultos estão conversando. E eu sou criança? É você quem está questionando a decisão da Miranda. Você não saberia o que é ter responsabilidade. Ah, claro, Adorcona. Não sei quem é maior, você ou seu ego? Briga, briga, briga. Eu não tenho direito a uma opinião? Silêncio! Eu tomei minha decisão. Não aceito questionamentos. Lembre-se de onde vier. Obrigado, mãe. Licanos e cavalheiros. Agradeço a paciência. Agora os jogos vão começar. Vejamos aqui, rapaz. Ethan Winters. Se prepara. Ele tinha tempo pra caralho pra correr, não? Ele vai esperar chegar no 1 pra correr. Mas é uma rapariga mesmo. Isso mesmo. Corra pela sua vida. Muito legal, Ethan. E olha o bichão lá. Esse cara aí é um semideus. Não é possível. Tanto que ele apanha. Tanto que ele se encerra na vida. Você ainda tá vivo? Impresionante. Merda. 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 Nossa, você realmente é tão forte quanto dizem. Você não achou que eu ia deixar você fugir, né? A dona e o Muro precisam de entretenimento. Então agora está na hora do belo e sanguinolento gran finale. Nada como um churrasquinho de americano. Peraí, aquelas aberrações estão com a Rose? Ah, isso. Era. Meu Deus. Meu Deus. Pô, não tem nada para mim, velho. Ah, é aqui que está o gordão, pô. Onde? Onde é que eu escolha por você? O arma, né, velho? Quanto que eu tenho? Cadê? Onde está a parede? Nossa, eu tenho 1.700, velho. Dê uma olhada no meu novo estoque. Paninha. Você quer pôr munição? Ah, mas deixa eu comprar um desse. Ah, mas deixa eu comprar um desse. Ah, eu tenho uma olhada no meu novo estoque. Ah, eu tenho uma olhada no meu novo estoque. Onde é que eu tenho uma olhada no meu novo estoque. Eu parei por essas partes Cheguei até uma parte Daí eu parei de jogar Se eu gastasse toda a minha grana de munição E chegasse aqui agora Eu tô catando munição pra caralho Nossa Labirintos de North France North France Um artef... Nossa, velho, caralho Tô ruim de ler, velho Um artef... Um artef... Meu Deus, um bagulho aí Do fim do século XIX Era considerado Erege Em sua terra natal Ele vagou pela região Até se acomodar em um vilarejo remoto Ele criou quatro labirintos O castelo A casa na colina A roda d'água E a torre de ferro Ao terminá-los Ele tirou a própria vida Com um tiro na têmpora Triste Não já tem porra, mas tudo bem Cada labirinto é diferente E requer sua própria bola de metal Especial para funcionar Em cada uma delas Há restos humanos cristalizados Que dizem ser de As suas quatro esposas Os labirintos são os túmulos Caralho Como é que é o nome do meninão? North Estran Caralho Nada demais Vou salvar aqui Salvei Salvei Meteu aquele save Agora ela continua Para que a salvação Tá Entendeu Por isso que tá gordo desse jeito Ah, nem lembrei Mano, é um bagulho que a gente tem que conversar aqui Seriamente Não faz sentido esse cara, velho O cara perdeu o dedo Perdeu essa parte da mão, tá ligado É tipo Lula O cara tomou Uma bagaçada Na perna daquele outro humano Quando ele entrou no castelo Essa mina enfiou um bagulhão no joelho dele Mas esse cara é todo fodido Como é que ele consegue fazer alguma coisa na vida dele ainda Alguém me explica isso Não tem como, velho Não tem condição desse cara Vamos dar uma olhada Ah, ora ora Ethan Winters Se safou dos jogos idiotas do meu irmãozinho Não foi Vejamos se você é mesmo especial Essa daí provavelmente vai ser a primeira Primeiro chefão, né Está ficando meio em cima Vamos deforar a carne dele depressa, mãe Mas fui eu que capturei ele Ora ora, meninas Antes tenho que informar a mãe, Miranda Mas depois, bom Haverá o bastante para todo mundo Levantem-no Olha lá Agora o cara enfiou o bagulho na mão Tá ligado? O cara é todo fodido, velho Não tem como não, mano Esse cara aí é surreal, velho Ah, tudo bem Eu espero até o final Dessa vez eu vou zerar o jogo, mano Eu comecei três vezes essa bagaça Não aguento mais Olha, ele vai rasgar a mão dele agora Olha isso, velho Ah, tá maluco Olha isso, mano O cara é todo fodido na vida Pelo amor de Deus, irmão Nossa senhora Para acabar esse jogo aí Vai se benzei Pelo amor de Deus, mano Se muda Vai para outro lugar Vai, porra Tá maluco Vai lascado na vida Caça Ca... Beleza, mano Eu não quero ler as paradas mesmo, não O jogo Tá de boa Eu, hein Desgraça de jogo Eu não quero ler as paradas mesmo, não 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 quero ler as paradas mesmo, não Eu não quero ler as paradas mesmo, não quero ler as paradas mesmo, não Sobrar só a metade Se sobrar alguma coisa dele, né, mano? Caralho Pelo menino Pior que eu sei que vai Eu não lembro se é agora ou é Pra frente Voltar com aquelas meninas Com as filhas lá E eu já passei Uma vez Gastei munição pra caralho, não tinha que gastar tanta munição Na segunda Fiz a mesma coisa, eu gastei pra cacete E agora é a terceira vez, eu vou gastar pra cacete de novo E agora é a terceira vez E agora é a terceira vez Quando o jogo começa a dar muita munição O jogo começa a dar muita munição Já tá ligado que vai dar merda Uma das coisas que eu nunca entendi nesse jogo é isso daqui, ó Ó, aqui Ele vai, pá, examina Aí, tipo assim Tá ligado? Eu não entendo, mano Ele manda examinar Tipo assim Se ele manda examinar Porque tem alguma coisa aqui Teoricamente Tem que Sei lá Tem alguma coisa aqui Tem que ter alguma coisa aqui Tem que ter alguma coisa Tá ligado? Tá ligado? Tem que ter alguma coisa aqui Tem que ter alguma coisa aqui Faz tempo que eu não abro o mundo Deixa eu amarrar você Cortar sua jugular e ficar só bem Vivo, morto, como Não prefere que eu te leve Não vai dar pra me segurar mais 9 de junho de 1958 É... Eu não quero sentir Nasceu Foi meu primeiro dia de trabalho no castelo Foi um choque Descobri que só havia mulheres trabalhando aqui Elas insistiram para nuque Iritar a patroa e suas filhas Foi muito estranho Tá, passou quanto tempo? 25 dias Não 15 dias, porra Trabalho no castelo Trabalho no castelo há duas semanas Estou um pouco receosa A dela Falta criada Cometeu um erro E a senhorita Daniela Cortou seu rosto com uma faca E a noite Ouço gemidos Como se houvesse fantasmas Nos corredores Quero ir embora Já passou mais duas semanas Não sei o que fazer As mocinhas estavam reclamando Que estava quente Se abafada demais Então abriu uma frestinha na janela Fecha e fecha agora Elas gritaram em uma só voz Tenho medo de ser levada para o porão E nunca mais ser vista Não sei o que fazer 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 Eu lembro que tinha um Um residente Não lembro qual E ele ficava A luz Ele tinha Ele tinha cobra Dentro desses bagulhos Mano Você quebrava Bagulho de madeira Podia sair cobra dele Nem lembro qual Que era o residente Mas eu lembro que era um Aí Ó a puta Vale? 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 Daqui a pouco eu vou começar a aparecer os ficos do mamão Ah Que hora a merda desse Irine, apetite saudável Mihaela, apetite salável Lois, apetite salável Ingrid, instável Às vezes alerta demais Hum Pegamento de merda 1 Amém Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que ferramentas você prefere? Já desistiu? Tchau, tchau. Que irritante, hein? Tchau, tchau. 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 Eu não lembro, velho, o que tem que fazer aqui. Eu lembro que é tipo um bagulho muito merda, velho. Eu não lembro, velho, eu não lembro. Mano, é um bagulho muito besta, velho. Eu não lembro, velho, eu não lembro, velho, eu não lembro. Eu não lembro, velho, eu não lembro, velho, eu não lembro. Eu não lembro, velho, eu não lembro, velho, eu não lembro. Eu não lembro, velho, eu não lembro, velho, eu não lembro, velho, eu não lembro. Eu sou um bagulho muito 더, velho, eu não lembro. A gente voltou pra... Deixa eu ver aqui... Pra caramba, mas... Jou de bola! Ah, isso daqui não tava assim antes. Na verdade não tinha isso daqui. Nos encontramos de novo. Duque? Tá em todo lugar, é? Bom, onde houver lucro. E você encontrou sua filha? Não. Se estiver aqui, a Lady do Castelo deve manter a pequena Rosie nos seus aposentos. Não acha? Dimitrescu? A própria. Por que não dá uma olhada? Quem sabe a encontre? E por falar em olhar, quer fazer umas compras? Vamos. Se for só olhar, pode ficar à vontade. Se for só olhar, pode ficar à vontade. Como é que eu vou confirmar aqui? E comprar eu vou. Como é de tubo caseiro? Quando eu lançar a despótica... Como é de tubo caseiro? Como é que eu faço? Como é de tubo caseiro? A doze. A doze. A doze já é forte. Tá ligado? Eu acho que eu vou equipar a pistola, mano. Vou botar poder de fogo nela, que é importante. Três, nove, dez, onze. Eu consigo pegar todas menos velocidade de recarga. Eu consigo pegar esses três ou esses três? O que é mais importante? Será? Capacidade de munição ou velocidade da recarga? Acho que... Como é que dá elas por elas? Se você tiver muita munição, você recarrega menos. Se você recarrega mais rápido, você não precisa ter tanta capacidade. Tá, enfim. Vou botar poder de munição. Vou botar poder de munição para as duas. Acho que é melhor. E aí depois eu faço o restante. Melhor ter poder do que me lascar. Deixa eu dar um salvezem aqui. Tchau. Tchau.